O requerimento do vereador Edivaldo Cabielo solicita informações sobre a pavimentação do bairro de Chácaras Recanto dos Dourados Nós fizemos um requerimento de informação justamente para pedir se há algum tipo de projeto já em andamento para a pavimentação asfáltica naquela região, que é uma das regiões mais antigas de Campinas O Recanto dos Dourados fica na zona leste de Campinas, bem pertinho do rio Atibaia Para se ter uma ideia, hoje tem muita gente que mora por aqui, o bairro fica numa área de proteção ambiental e muitos moradores têm que conviver com algumas ruas que estão assim, nessa situação Caso não exista o projeto, o parlamentar questiona o executivo sobre o que impede a elaboração nos cadastros da prefeitura Como está a situação do bairro no que se refere ao asfalto? Segundo o parlamentar, há muitos anos a população sofre com a falta do recurso Há muito tempo foi feita recentemente uma pavimentação lá, de um outro lado e a população já há muito tempo sofre, não só o Recanto dos Dourados, como também tem o Monte Belo ali e o Gargantilha, então a própria Sanasa já fez toda a ligação de água lá e agora o que falta realmente ali é a pavimentação naquele local lá Ainda de acordo com o vereador, hoje o bairro tem uma movimentação intensa São muitas ruas, hoje como eu disse né André, hoje é um bairro Hoje lá deixou de ser uma chácara, lá é um bairro Então são muitas ruas mesmo, inclusive tem rua lá que o ônibus passa e muitas vezes chove e não tem nem condição do ônibus passar Até mesmo o centro de saúde, a unidade de saúde hoje que está realocada lá, isso no Monte Belo que é do lado, Monte Belo e Recanto dos Dourados Também fica difícil o acesso até para o ônibus passar lá próximo Tanta lama que o ônibus não consegue passar É muita lama, salvo a lama, na estiagem a poeira também Então aí as crianças que moram lá, tem problemas respiratórios pessoas de idade, tem muita pessoa de idade que reside naquele lugar e a própria poeira também contribui para que eles venham a adoecer também